Governador Flavio Dino, bom dia, seja bem-vindo à nossa resenha. Bom dia, é um prazer falar com vocês, Jorge, falar com o Clodoaldo. Em primeiro lugar, quero cumprimentar vocês dois por essa importante iniciativa de qualificar o debate político no nosso Estado, atender a um direito fundamental do nosso povo, que é o direito à informação, à comunicação. Desejo muito sucesso a vocês, vocês que já são jornalistas de enorme influência na internet, na chamada blogosfera, agora também aqui nessa nova mídia. Desejo a vocês o maior êxito, assim como cumprimento também toda a equipe da TV Difusora. Nós vimos uma matéria que mostra a importância desses debates, desses temas de interesse nacional e local. É uma situação, de fato, que já vem de muitos anos. Desde quando eu fui deputado federal, essa situação, infelizmente, já se caracterizava. O nosso Estado perdeu muitas oportunidades no passado. Houve o início dessa obra, infelizmente, num ritmo muito lento. E é preciso distinguir dois âmbitos do problema. O primeiro, aquilo que foi apontado pelo expertor Norberto. A recuperação da pavimentação, ano passado, em 2015, por parte do DENIT, do governo federal, deixou muito a desejar. O consórcio empresarial privado, vencedor da licitação no âmbito do governo federal, infelizmente, não atendeu esse objetivo de recuperar. Nós cobramos o ano inteiro. Infelizmente, tivemos esse colapso. Aí houve uma contratação emergencial de novas empresas, que não as que atuavam pelo governo federal anteriormente. Em janeiro, eu me dispus a assumir a obra, inclusive, embora ela seja de competência do governo federal. Mas houve, graças a Deus, uma evolução na recuperação dos buracos. Houve interferência para evitar que essa obra fosse repassada para o Estado, para que o Estado fizesse a conclusão? Aparentemente, houve. Eu não posso afirmar de modo cabal, porque havia um entendimento já avançado. Inclusive, nós chegamos a redigir a minuta do convênio. O nosso secretário, Cleiton Oleto, de infraestrutura, esteve várias vezes no DENIT, em Brasília. Havia uma decisão já tomada. Havia, inclusive, o termo já lavrado, que seria celebrado entre o governo federal e o governo do Estado. E, repentinamente, isso mudou. O certo é que, infelizmente, só agora, depois de todas essas tentativas, a obra de duplicação foi retomada. E a providência que nós tomamos foi intensificar a fiscalização, porque nós não podemos, naturalmente, como maranhenses, todos nós, os que estão nos assistindo, conviver com esse cenário de tragédias. Então, nós representamos ao Ministério Público Federal, o governo do Estado, por intermédio do PROCON, mandamos a equipe lá e vamos mandar, semanalmente, equipes para acompanhar a evolução da obra, e nós vamos, inclusive, se for necessário, recorrer novamente ao Ministério Público, porque nós não podemos mais conviver com isso. Quatro anos, a obra está perto de terminar, praticamente, a fase mais complicada já foi feita, não há justificativa para que ela não seja concluída. Governador, agora, houve essa aceleração da obra por causa dessa tragédia. O senhor acredita que, realmente, a obra agora vai continuar? Ou o senhor acredita que é mais fácil mandar para o Exército, como a Assembleia Legislativa aprovou, ou o governo do Estado tomar a obra? O que é melhor para que a obra, de fato, saia do papel? Eu imagino que essas alturas sejam uma espécie de última tentativa por parte do governo federal. Pelo menos assim, eu entendi a providência que foi adotada pelo ministro Maurício Quintela. Quero, aliás, registrar que ele foi muito respeitoso e diligente. Esse acidente grave aconteceu no final de semana. Eu entrei em contato com ele no final de semana, falei com ele. Já na segunda-feira, ele fez uma reunião e me deu retorno que a obra seria retomada naquela semana. E ele me disse, e eu tenho, obviamente, que confiar nessa palavra do ministro, de que, dessa vez, não haveria mais interrupção na obra. Se houver uma nova interrupção, é claro que, além das medidas punitivas, nós vamos ter que recorrer a um outro caminho. Eu mesmo cheguei a requerer ao governo federal expressamente que a obra fosse transferida ao Exército. Eu fiz esse requerimento há coisa de dois meses atrás. De modo que nós temos várias alternativas. Eu espero que isso não seja necessário, ou seja, que finalmente o consórcio vencedor da licitação conclua a obra, que é o que nós queremos. Não interessa a cor do gato, não interessa que ele mate o rato. Não interessa se é exército, se é consórcio. Não interessa que resolva o problema, que é importante para a vida, saúde humana, integridade física das pessoas e também economicamente. Nós vimos na matéria, inclusive, um caminhoneiro que transporta soja, porque nós temos esse privilégio de nosso porto ser uma referência para todo, toda a região do chamado Matopibo, centro-oeste, recorrendo a um sistema multimodal de acesso, ou seja, além do modal trem, nós temos rodovia também e nós precisamos de uma rodovia qualificada até para que esse fluxo se intensifique e o porto do Itaqui seja ainda mais valorizado. E por falar em estrada, governador, o senhor implantou o programa Mais Asfalto. Como é que está esse programa? Como é que estão as estradas estaduais? Como é que está o mandamento desse programa? É importante, Clodoval, sempre distinguir que o Mais Asfalto é um programa de apoio aos municípios, porque a competência federativa, todos sabem, ela se distingue entre vias urbanas, ruas, que são de responsabilidade dos municípios. Às vezes a pessoa sai de casa, cai num buraco na porta da sua residência ou na esquina e acha que a culpa é do governador, não é vias urbanas e de responsabilidade do município. EMAs com o governo do Estado, BRs com o governo federal. Com as BRs, o que nós fazemos? Cobramos. Com as EMAs? Recuperamos. Fizemos praticamente mil quilômetros entre recuperação e obras novas nesse ano em estradas estaduais. E as vias urbanas, o que nós fazemos é dar uma contribuição. Por exemplo, nessa semana agora, eu fui no município de Davinópolis, na região Tocantina. O senhor, inclusive, está ao vivo para a Imperatriz. Então, cumprimentar todos os imperatrizenses na semana especial do aniversário da cidade. Pois eu estive em Imperatriz e estive em Davinópolis, que é uma cidade filha de Imperatriz, oriunda de Imperatriz. E lá lancei o programa Mais Asfalto. É a cidade de número 131, que recebe o programa Mais Asfalto. Cinco quilômetros em Davinópolis. Vai resolver todas as ruas da cidade? Claro que não, porque não é papel nosso. Mas é uma ajuda que nós damos aos municípios nesse cenário de crise. Nós já chegamos nesse número de cidades, 131 cidades já atendidas, já auxiliadas, auxiliadas, ajudadas. E nós vamos chegar, muito em breve, a 217 cidades, com uma contribuição que nós damos para melhorar a via comercial da cidade, a via da região central. Fizemos isso em São Luís, fizemos em Imperatriz. Em Imperatriz nós vamos chegar a 40 quilômetros de asfalto. Vamos entregar agora, no sábado próximo, daqui a uma semana, a Avenida Itaipu, que é uma via interbairro da cidade de Imperatriz. Fizemos isso em São Luís, em várias áreas, inclusive, enfrentando lendas, como, por exemplo, a ponte famosa, a ponte Avenida Interbairros, que liga o Parque Vitória, ali a região do Turu, a ponte Pai Nácio. Estamos enfrentando a situação do Parque Vitória, que não cabe ao governo do Estado, mas nós estamos enfrentando. Fizemos a Avenida Tancredo Neves, que também não cabe ao governo do Estado, de modo que esse é um programa muito bem sucedido, em que nós também contribuímos para que as construtoras maranhenses e os trabalhadores maranhenses possam trabalhar. Governador, já que nós estamos ao vivo para a região Tocantina, o programa do seu governo é para atingir também toda aquela região? Nós temos lá uma situação muito singular, porque nós já conseguimos, nesse período, recuperar as principais rodovias da região Tocantina. Um programa muito vigoroso, por exemplo, cito a recuperação da ligação para o município de Montes Alves, cito a ligação entre Santana, o povoado de Santana, na BR-26, o município de Sítio Novo. Cito a ponte que nós recentemente começamos entre o município de Estreito e São Pedro dos Crentes. Cito a recuperação do trecho Cidelândia, Vila Nova, até São Pedro da Água Branca. De modo que nós fizemos mais asfalto em Imperatriz, em Amarante, em João Lisboa, em Açailândia. Começamos agora, como disse, na cidade de Davinópolis. Então, nós temos ali muita presença na região, pela importância que ela tem. Agora, no próximo sábado, aniversário da cidade, vamos fazer muitas inaugurações. Por exemplo, a UPA do São José, que estava fechada há muito tempo. Nós estamos ajudando o município para que ela seja aberta. Eu vou visitar a escola do Parque Alvorada, que era um sonho de décadas. Vamos fazer entrega no Mais Asfalto, a Avenida Itaipu, que eu já referi. A Casa da Gestante, no programa NINAR, que é um programa que nós começamos aqui em São Luís, está lá equipada, qualificada, para atender as gestantes da região toda que vem ser atendida no Hospital Materno Infantil da cidade de Imperatriz. Vamos iniciar a recuperação da Beira Rio, que é, de fato, uma importante área de lazer, de convivência comunitária, de saúde, de esporte, como nós fizemos aqui na Lagoa, com a Praça da Lagoa, que é um enorme sucesso. De modo que a gente tem muita presença lá. Fizemos o Expresso Metropolitano, que já está funcionando, ônibus, expresso. É muita coisa, realmente. Vamos abrir o Hospital Macrorregional, aumentamos a polícia, aumentamos o número de viaturas, aumentamos o número de professores, fizemos escolas, recuperamos escolas. Realmente precisaria quase de uma hora, só para a gente falar da região do Tocantino. Governador, o senhor falou da Praça da Lagoa. E aquele problema que teve lá na praça, o problema do brinquedo lá, o que aconteceu? Olha, houve uma situação, realmente, em que houve a conjugação de uma situação relativa ao brinquedo e relativa ao modo como ele foi, infelizmente, instalado, talvez as instruções que lá estavam. O certo é que houve um evento, mas eu estranho muito que uma ocorrência que houve, realmente grave, eu lamento, mas graças a Deus não aconteceu nada de pior, tem essa repercussão toda, se nós considerarmos que, por exemplo, esse braço meu aqui, eu quebrei num parquinho. Esse braço aqui eu quebrei quando eu tinha seis anos brincando num parquinho. Então, quando você está brincando num parque, crianças, é claro que você tem que ter muito cuidado. Nós atuamos prontamente, isso foi resolvido, e a praça é um enorme sucesso, porque é um equipamento que atende a toda a cidade, às vezes as pessoas questionam. Por que na Lagoa? Porque lá é um parque estadual. É responsabilidade do governo do Estado. Então, nós fizemos o parque estadual e estamos agora iniciando a recuperação da concha acústica, que vai funcionar, homenageando o grande papete, saudoso papete, e nós vamos completar aquela obra do parque estadual com o mais importante, que é o saneamento da Lagoa. 29 pontos de esgoto, nós tiramos metade já. Vocês podem notar que o aspecto e também o odor da Lagoa já mudou, e nós vamos chegar a sanear completamente a Lagoa depois de décadas, que aí sim nós teremos um parque estadual de verdade para toda a cidade. Vamos para um rápido intervalo. Voltamos já com mais resenha para você. Estamos recebendo hoje no resenha o governador Flávio Dino. E agora vamos falar sobre um dos assuntos mais comentados nas últimas semanas, que foi a questão do pagamento das emendas dos deputados estaduais. Governador, as emendas estão sendo pagas, não estão sendo pagas. A gente viu um grande chororô na Assembleia Legislativa sobre essa questão de emendas. Como é que está sendo essa questão? E como é que está sendo a relação com os deputados para conciliar isso e para que eles votem também? A relação é muito boa com a Assembleia Legislativa, de muito diálogo, tanto que nós, até aqui, felizmente, quero agradecer a todos os parlamentares, temos conseguido aprovar as medidas que temos enviados. É natural que na sociedade democrática haja pluralismo, que haja várias posições e que a gente não consiga concordar sempre. Eu respeito muito o Instituto das Emendas Parlamentares e disso e isso, inclusive, em uma entrevista ao Jorge Vieira e ao Agarroni, salvo engano. Diz que, olha, eu respeito, eu fui deputado. E por isso mesmo, respeito tanto, que o nosso governo hoje é o governo que mais pagou emenda parlamentar no Brasil. Governador, antes de ser... Nenhum Estado, nenhum Estado, é importante sublinhar isso, em meio a essa enorme crise econômica, eu converso com todos os governadores, nenhum Estado, proporcionalmente, claro, pagou o que nós pagamos até aqui de emenda parlamentar. Essa é a prova maior que nós respeitamos o parlamento. Agora, o que nós não pudemos fazer, e disse naquela entrevista, e ora reitero, é cometer irresponsabilidade. Ou seja, a gente só faz aquilo que é possível fazer e temos colocado isso de modo muito transparente, por intermédio do presidente Humberto Coutinho, do líder Rogério Cafeteira, dos líderes, de um modo geral, de todos os blocos, que nós temos o limite do possível. Nós não podemos, por exemplo, deixar de pagar os servidores públicos, ou fechar os hospitais, ou tirar a polícia das ruas, que é o que nós estamos vendo em alguns Estados federados. Esse é o limite pelo qual nós vamos fazendo esse balanceamento, essa ponderação. Governador, para a gente avançar mais um pouco sobre esse debate, nós temos um VT sobre o assunto. Vamos rodar aqui para a gente ver. Nos bastidores da Assembleia Legislativa, o clima de mal-estar vem marcando as relações dos deputados estaduais, incluindo oposicionistas e governistas, com o governador Flávio Dino. O motivo é a não liberação das emendas parlamentares. O fato é que a maioria dos integrantes da casa está emitindo fortes sinais indicando que se encontrem vias de entrar em pé de guerra com o governo. O deputado estadual Bira do Pindaré, que é favorável ao governador Flávio Dino, compreende o momento de crise financeira em que o país atravessa e de ser passageiro. É uma situação normal, porque nós vivemos uma crise financeira no Brasil muito forte e que está afetando todos os estados, inclusive tem estados que não estão nem pagando o salário dos servidores ou então estão pagando em suaves prestações. Não é o caso aqui do governo do Maranhão, mas o governo teve que também tomar suas providências e estabelecer algumas restrições de gasto. Isso afeta todas as áreas, inclusive as emendas parlamentares. Então eu acho que é uma situação normal, que eu tenho certeza que é momentânea e haveremos de superar não só o problema das emendas, porque se fosse só as emendas, eu diria que a gente não tem problema. A questão são tantas outras metas que o governo tem e que, em razão dessa contingência financeira, acaba limitando a ação do governo. Mas, se Deus quiser, essa crise vai passar. Olha, nós estamos buscando mediação. Primeiro, tentando ter um tratamento igualitário com os deputados. Segundo, com atitudes transparentes em relação aos critérios de aplicação dessas emendas. Então, ali todos sabem exatamente como os procedimentos são adotados, tanto no âmbito da Assembleia quanto no âmbito do governo. Eu acho que, com base no diálogo, a gente consegue construir um bom entendimento. Na sessão plenária da última terça-feira, a deputada estadual Andréia Moura, do PMDB, repercutiu uma entrevista do governador Flávio Dino em alguns sites, onde ela acredita que o gestor não pagará as emendas parlamentares, segundo analisou a deputada e líder da oposição. Eu estou estarrecida até agora com a frase do governador a respeito do não pagamento das emendas aos deputados dessa casa. Eu respeito muito o Instituto da Emenda Parlamentar, porque sei que ela é importante. Agora, nós estamos vivendo uma crise econômica igual a 1929, 1930. Então, eu não posso quebrar o Estado para atender um segmento, qualquer que seja ele. Isso vale desde as emendas parlamentares, como vale para as reivindicações salariais dos servidores públicos. Ele diz que não pode pagar a emenda dos deputados, mas sabe gastar dinheiro com aviões. Governador, momento adequado para o senhor mesmo esclarecer. Bom, é muito simples de entender aquilo que disse. Eu não posso realmente privilegiar um determinado segmento em desfavor de 7 milhões de maranhenses. e nós temos tido muita responsabilidade, muita honestidade e transparência nos gastos públicos, diferente do que havia no passado. Aliás, quando eu assumi o governo, o nosso portal da transparência tinha nota zero. Hoje tem nota 10, porque havia muitos gastos secretos. Por exemplo, aviões e helicópteros. De fato, quem gastava muito dinheiro com isso era o governo anterior, inclusive com passeios, campanhas eleitorais, etc. Como é público e notório. Então, esse de fato é um assunto que determinados parlamentares entendem bem. Na verdade, nós cortamos esses gastos a um terço do que havia no passado, de modo que hoje é gasto somente o essencial. Quando eu cheguei no governo, havia contrato em quase 10 secretarias de aviões, de helicópteros. Nós acabamos com isso. De modo que nós temos muita serenidade de garantir a todos os maranhenses que o dinheiro público tem sido gasto com muita honestidade, diferente do que havia no passado. Agora, eu faço, obviamente, uma gestão séria, diferente também do que alguns desejam. É claro que quem viveu pendurado em esqueminhas e esquemões na saúde e em outras áreas acha ruim que haja uma gestão diferente no Maranhão. Nós compreendemos que as pessoas têm o direito de defender os seus privilégios, defender o que havia no passado. Só que era errado, ilegal, imoral. Então, nós continuamos o nosso caminho com muita tranquilidade e, como disse, fazendo os pagamentos possíveis. Nós já pagamos muitos milhões, mais de 15 milhões de reais de emendas parlamentares esse ano e nenhum outro Estado fez isso. De modo que essa é uma crise mais aparente do que real. Você acha que já está mais superado? Porque essa semana, finalmente, os deputados votaram os projetos do governo. Você acha que já está superado? Já está bem conversado com os deputados? Nós conversamos bastante com o presidente Humberto Coutinho, com os líderes da casa, explicando as nossas razões. E lembramos também que o mundo não vai acabar amanhã. Parece que o ano já acabou. Não, o ano não acabou. Nós estamos na metade do ano. E o nosso propósito é, se Deus der bom tempo, ou seja, se a estrutura econômica brasileira melhorar, como nós desejamos que melhore e lutamos para isso, é claro que nós vamos continuar a manter o ritmo de pagamentos em relação aos poderes, de modo geral. Porque não é só o problema da Assembleia. Nós temos debates com o Judiciário, por exemplo, também, e a gente tem que arbitrar as prioridades com muita seriedade e com foco no social, com foco naquilo que é prioritário. Não pode faltar dinheiro para manter o hospital funcionando, para manter a escola aberta. Nós estamos vendo estados que não conseguem fazer nem isso. Então, a gente vai arbitrando as urgências, porque nós perdemos, é importante dizer aos telespectadores, nesse ano, praticamente um bilhão de reais de transferências do governo federal. Transferências obrigatórias que caíram em razão da recessão e da crise econômica. Então, você administra, eu administro hoje, em condições muito, muito mais difíceis do que havia três, quatro anos passados em governos anteriores. E, ainda assim, temos mais resultados a apresentar à população, como agora, que nós estamos inaugurando 10 escolas, um pacote de 60 reformadas, 200 que foram objetos de manutenção, 300 novas escolas que estão sendo construídas. É realmente a prova que o dinheiro está sendo bem aplicado. Governador, o senhor do PCdoB, um partido que ou teve na vanguarda, ou teve na organização de quase todas as greves que aconteceram no país nos últimos tempos. Como é que tem sido para o seu governo administrar essas questões, essas várias greves que já aconteceram nesse ano em pouco de governo? A gente sempre conversa, procura atender as reivindicações possíveis. É claro que eu gostaria de atender todas, se fosse possível. Evidentemente, quando nós estamos administrando, nós procuramos levar em conta todos os segmentos. Quando você é de um sindicato, de uma determinada categoria, é justo que você olhe só os interesses daquela categoria. E eu sempre digo, olha, eu tenho que compatibilizar os interesses de vocês com os interesses de outros tantos que têm o mesmo direito. E é por isso que nós fizemos, ano passado, um reajuste total na folha que chegou a 500 milhões de reais. A folha que nós recebemos em janeiro, em dezembro de 2014, janeiro de 2015, no começo do governo, e a que nós estamos pagando agora, ela é 500 milhões superior. Foi um grande reajuste que nós fizemos para todas as categorias. E fizemos isso por quê? Fizemos porque queríamos atender dentro do possível as reivindicações e porque queríamos manter a economia funcionando. Porque sabemos que esse dinheiro dos servidores públicos é essencial para o comércio dos bairros, para o supermercado, para o feirante. E foi por isso que nós fizemos o possível. nós saímos de 38,7% da receita corrente líquida para praticamente 44%, 45% quase, da receita corrente líquida. Então, é um salto gigantesco que nós demos em um ano, com o pessoal. Então, chegou ao limite legal, inclusive, o limite é 46%, o limite dito prudencial, a partir do qual, segundo a lei de responsabilidade fiscal, o Estado passa, inclusive, a sofrer sanções. Então, eu não posso deixar passar de 46%, que é o limite fixado em lei. E essa é a razão pela qual nós estamos esperando o quê? A receita melhorar. Porque é uma relação entre gastos com o pessoal e a receita. No momento que os gastos chegam próximo ao teto, você tem que aumentar a receita. E esse é o esforço que nós estamos fazendo, esperando, esperamos que o governo federal ajude. E, governador, o governo já estando quase no limite que a lei de responsabilidade fiscal determina, esperando-se que o servidor público espera, no ano seguinte, em 2017, um novo reajuste, e o governo já estando no limite, tem como dar esse novo reajuste? A receita tem como melhorar? Só haverá essa possibilidade legalmente, exatamente, se ocorrer isso que você diz, ou seja, se a receita crescer. Nós estamos adotando todas as providências naquilo que cabe ao Estado. E nós tivemos um bom desempenho até aqui da arrecadação tributária própria, fruto de muito trabalho e da superação de esquemas ilegais e imorais que existiam no passado. Por isso que a receita melhorou. Agora, o Maranhão, assim como outros estados... Que esquema era esse, governador? Só para esclarecer mais um pouco. Que esquema era esse? Benefícios fiscais, tributários, ilegais, que eram dados a determinadas empresas e grupos de empresas, apenas por critérios pessoais, por critérios de favor, sem que houvesse apoio na lei, sem que houvesse justificativa técnica. Então, nós revemos esses benefícios ilegais e imorais, a nossa equipe tem feito isso, além das medidas de fiscalização que são necessárias, e com isso a arrecadação tributária do Maranhão própria tem tido um bom desempenho. ocorre que o Maranhão e outros estados, do Nordeste e do Norte, têm uma alta dependência das transferências constitucionais federais. E essas caíram muito. Só agora, no dia 10, que dia é hoje, que é no... 9. 9. Pois é, a parcela relativa ao dia 10, que caiu na minha conta ontem, a conta do povo do Maranhão, foi 12% menor do que a mesma parcela do ano passado. Se nós compararmos com 2014, ou seja, no governo passado, a queda é maior ainda. Então, nós tivemos, em um ano, a perda de 12% nessa parcela. E esse dinheiro vai fazer falta nas contas que nós vamos pagar entre 10 e 20, inclusive o repasso para os poderes. Então, nós vamos ter que completar com a arrecadação do dia 20, aquilo que faltou no dia 10, na transferência do governo federal, para poder repassar para o Judiciário, para o Ministério Público, para a Assembleia, para o Tribunal de Contas, para a Defensoria Pública, que nós temos que repassar entre o dia 20 e 23, como temos feito, diferente de outros estados que não têm feito. E é importante dizer isso, quando se fala da situação dos poderes, nós cumprimos o orçamento, diferente do que outros estados fazem, que estão cortando o orçamento dos poderes. Nós estamos, dos outros poderes, nós estamos mantendo religiosamente em dia os repasses à Assembleia Legislativa e todos os demais órgãos, diferentes da realidade de outros estados, de modo que quando a gente reúne os governadores, a gente vê que o Maranhão, até aqui, por uma gestão séria, eficiente, dedicada, e quero aqui homenagear os meus secretários, que têm trabalhado muito para isso, a gente tem conseguido economizar em gastos que podem ser adiados, cortar privilégios, mordomias, crimes, desvios, corrupção que havia no passado, e aplicar bem o dinheiro público daquilo que é fundamental. Governador, o fato do senhor ter sido a voz mais ativa no que o senhor mesmo classificou de golpe, contra o que o senhor classificou de golpe, isso tem dificultado, isso tem, vamos dizer assim, se revestido em algum tipo de perseguição, algum tipo de retaliação ao Estado, em função da sua posição? Como eu dizia sempre, que tinha convicção, e estava ocorrendo, que não haveria esse tipo de atitude, porque eu acredito muito na Constituição e na lei, então até aqui não houve nada disso, muito pelo contrário, quero inclusive dizer isso com toda a transparência, tenho participado de todos os fóruns aos quais sou convidado, essa semana mesmo tive com o ministro Henrique Meirelles, discutindo a dívida dos Estados do Nordeste, ontem liguei para o ministro da Saúde para discutir uma determinada situação, precisamos da Força Nacional de Segurança, e o ministro Alexandre Moraes atendeu, o ministro Maurício Quintela e a Infraero, na crise do aeroporto, nos atendeu com muita presteza, nos atenderam com muita velocidade, assim como nessa situação da BR, então a relação permanece como deve ser, ou seja, na política, cada um tem a sua posição, e eu tenho a minha posição clara, porque eu acho que essa figura da raposa política, que fica em cima do muro, que só vai na boa, que é oportunista, que adere a quem está no poder, é a política do passado, é a política de quem não tem lealdade, então eu tenho lealdade, sinceridade, eu tenho lado, eu tenho posição, agora isso não deve interferir nas minhas posições administrativas, e até aqui tem sido assim, com o governo federal, graças a Deus. Com relação a recursos, aumentou, diminuiu, continua tudo igual, com relação ao governo Dilma e ao governo Temer, pouco tempo de governo Temer, mas os recursos estão em transferência. Em relação às transferências constitucionais obrigatórias, os fundos de participação, o FPE, infelizmente a gente continua na trajetória de queda, que já vinha desde antes, em razão da recessão. Se você mantém a taxa de juros alta, que é o maior erro da política econômica hoje, naturalmente você desestimula a atividade econômica, e o imposto de renda e o IPI caem, e na medida que o imposto de renda e o IPI caem, os fundos de participação dos estados e municípios caem junto, e é isso que está acontecendo na macroeconomia brasileira, e esse é um grave erro que já vinha de antes. Então, infelizmente, em relação a isso, nós não temos sinais de recuperação. Agora, naquilo que nós já vínhamos tratando com o governo Dilma, não houve, assim, 99% das coisas continuam andando normalmente. Tivemos um problema tópico, que já foi resolvido, inclusive, judicialmente, de modo que as coisas continuam como devem ser, ou seja, dentro do parâmetro de normalidade, em que um ajuda o outro dentro do que é possível. Governador, há muita reclamação de prefeitos, inclusive de alguns deputados, com relação à questão dos repassos para esses hospitais que o senhor encontrou aí já praticamente pronto, alguns prontos, mas sem funcionar. O senhor dá para explicar o que de fato está acontecendo? Bom, o que há em relação a isso é uma diversidade de situações. Nós temos a rede que é gerida pelo Estado. Essa rede gerida pelo Estado enfrentou muitas dificuldades, porque nós recebemos 184 milhões de reais de dívidas. E isso pesa muito fortemente, porque você carrega essa dívida durante algum tempo. Você não consegue quitar de um dia para o outro, 184 milhões de dívidas na saúde, fora outras dívidas. Então, nós estamos carregando essa dívida até hoje, praticamente, e isso causa dificuldades. Nós temos a rede dos municípios, que são aqueles hospitais de vinte leitos, que quando o governo passado resolveu construir, os prefeitos resolveram assumir. Então, são hospitais que pertencem aos municípios, embora tenham sido construídos pelo governo do Estado. Nós, em relação a este, resolvemos manter a ajuda mensal, embora não seja obrigação do governo do Estado. Só que criamos uma regra. Qual seja? É preciso que o hospital produza. Ou seja, autenticamente atenda a população. Não significa dizer que nós não vamos repassar o dinheiro. O que a gente não vai repassar, e não estamos repassando, é dinheiro sem que haja comprovação real, formal, de que houve atendimento à população. Porque o dinheiro é pouco, e o dinheiro não me pertence. O dinheiro pertence a vocês, a quem está nos assistindo, e por isso a gente tem que o gerir com muita seriedade. Então, as pessoas que comprovaram que o hospital funciona, que o hospital está aberto e que está atendendo, nós repassamos, de acordo com a produção, até R$ 70 mil por mês. Embora não seja dever nosso. Porque a saúde, legalmente, é municipalizada. Existe uma lei que trata disso. O dinheiro da saúde, da média e alta complexidade, vai para os municípios. Então, média e alta complexidade, assim como a atenção básica, nos municípios que têm gestão plena da saúde, é responsabilidade de cada município. O Estado coordena e ajuda. O papel do Estado, na verdade, nós estamos corrigindo, retomando o programa do Dr. Jackson Lago, está nos hospitais macro-regionais. Esse é o nosso foco principal, que são hospitais que, de fato, resolvem a vida das pessoas. Nós vamos passar, esperar, passar esse período de eleições municipais, chamar novamente os prefeitos e tentar repactuar isso, ou seja, a relação entre a rede estadual e as redes municipais que envolvem esse hospital de vitileiros. Governador, o senhor falou dos hospitais macro-regionais, lembrando que a gente está ao vivo para a Imperatriz, agora são 9h48. Como é que está o Hospital Macro-Regional de Imperatriz, governador? Ele vai ser inaugurado no mês de agosto, juntamente com o Hospital de Bacabal de Santa Inês. Quero, inclusive, anunciar em primeira mão, no programa de vocês, para toda a população de Imperatriz, que, mediante consulta ao prefeito Sebastião Madeira, nós resolvemos que o nome do Hospital de Imperatriz vai homenagear a médica Ruth Noleto, uma médica muito querida, já falecida, da cidade de Imperatriz. Foi sugestão do prefeito Madeira, do secretário Cleiton Noleto. Vamos fazer isso, e faço questão de dizer que ela não é parente do secretário, já faleceu e será homenageada nesse hospital, que será aberto agora no mês de agosto. Com esses outros dois hospitais, eram obras que nós recebemos em vários estágios, e nós estamos concluindo, equipando, já fizemos o seletivo para a contratação de pessoal, que é outra novidade na saúde. Nós acabamos com quem indica, nós acabamos com essa história de que só tem chance quem é amigo. Hoje é concurso e seletivo, isso que nós estamos fazendo, inclusive, na área da saúde. Então, já houve o seletivo da empresa Maranhense de Serviços Hospitalares, da Emicef, e será desses seletivados, em prova que foi feita, com edital, com transparência, é que vão sair as pessoas que vão ser contratadas nesses três novos hospitais, de modo que nós vamos completar a nossa meta de, para esse ano, de cinco hospitais. Antes do fim do ano, vamos inaugurar o SEFTO, que será o hospital da cidade de Chapadinha, para atender o Baixo Parnaíba. Bernardo, já que nós começamos a falar em Paratriz, eu gostaria de saber qual a sua posição em relação à sucessão municipal no segundo colégio eleitoral do Estado. Eu distingo aqui, Jorge, duas situações. Primeiro, o governo do Maranhão não opina, não participa e não interfere em eleição em nenhuma cidade. A segunda situação, o governador tem não só o direito, como às vezes o dever, de opinar quando perguntado acerca de sua opinião como militante político. E como militante político, é público e notório, eu já estive em meu próprio nome e do meu partido, na cidade de Imperatriz, declarando publicamente meu apoio à pré-candidatura da doutora Rosângela Curado, que é a pré-candidata do PDT. E nós iremos, num momento próprio, nas convenções, formalizar isso, depois virá a campanha e eu espero ter a oportunidade, inclusive, de, em nome pessoal, participar de um ou outro evento de campanha nos finais de semana, na cidade de Imperatriz e em outras cidades. O ministante político... O senhor vê a participação do prefeito Sebastião Madeira nessa coligação ou o senhor acha que realmente não vai ter como ele participar? Nós estamos conversando. É preciso ter calma, paciência, porque há situações que demandam um certo tempo. Aliás, isso é bíblico e eu repito sempre, está lá no livro do Eclesiastes, capítulo 3, que é preciso respeitar o tempo, porque há tempo para tudo debaixo do céu. Ou, como a sabedoria popular ensina, cada dia com sua agonia. Então, vamos esperar que, com certeza, com o tempo, nós vamos encontrando um ajustamento melhor, porque o prefeito Sebastião Madeira é uma grande liderança, uma liderança de enorme importância, não só para a cidade de Imperatriz, como para toda a região tocantina. Já que nós começamos a tratar de eleição, o militante político Flávio Dino, em São Luís, vai estar no palanque de quem? De nenhum dos candidatos do primeiro turno, porque eu fiz esse acordo em 2014, eu sou uma pessoa leal e que cumpre a sua palavra. Em 2014, eu me comprometi com todos aqueles que me apoiaram, que se houvesse vários candidatos entre estes apoiadores à Prefeitura de São Luís, eu me manteria neutro. E exatamente isso que eu estou fazendo, porque nós temos vários pré-candidatos, aliás, felizmente, o que é um ótimo sinal, os principais pré-candidatos hoje me apoiaram em 2014. Mostra que exatamente nós estamos no caminho certo, porque o nosso grupo político com muita força, na eleição de São Luís e em outros municípios. No segundo turno, vamos aguardar, porque depende de quem serão os contendores da batalha final. Aí, dependendo da configuração, eu poderei ou não participar. Mas o cidadão Flávio Dino já sabe, quando for lá naquela escola no Lula e d'Água, em quem vai digitar? Com certeza. E o meu partido já tem uma posição definida, mas eu tenho uma visão muito clara, porque acompanho mesmo, eu não sou paraquedista, e eu também não sou coronel, e por isso acompanho, assim, como cidadão, a situação das 217 cidades do Maranhão. E por isso, respeitosamente, em relação a todas as forças políticas, mais ou menos saberia opinar em relação a todas, porque acompanho, assim, a situação administrativa, a realidade de cada cidade. Eu tenho muito orgulho de conhecer cada metro do Maranhão. Cada cidade do Maranhão eu conheço, já conhecia antes no governo, mantenho o acompanhamento direto das situações. E como militante político, eu tenho torcida, né? Eu tenho torcida, alguns candidatos vão ganhar, outros vão perder, mas é da vida, é normal. Governador, vou entrar num tema aqui meio delicado, que é a questão da educação. O Maranhão era caracterizado pelas escolas de barro, de taipa, e todas aquelas condições subhumanas que a gente era acostumado a ver, os alunos, as crianças ali, sem merenda, sem nada. O seu governo tem avançado nesse sentido? Tem avançado na educação? No dia 16, nós vamos inaugurar a primeira escola desse programa, de substituição de escolas de taipa. Será na cidade de Fortaleza dos Nogueiras. Quero aproveitar e convidar toda a região, todos os maranhenses, que eu acho que é uma realidade nova, que o nosso estado vive. É uma escola em parceria com uma empresa privada, quero aproveitar e agradecer a esta empresa, a empresa AgroSerra, que junto conosco cuidou da construção dessa escola. E ali nós vamos mostrar o parâmetro das outras 100, que estarão prontas até janeiro, e das outras 200, perfazendo 300, que estarão prontas até o final do nosso governo. É o maior programa educacional da história do Maranhão, e serve para valorizar a educação desde a educação infantil. Que, repito, o que disse aqui várias vezes, não é atribuição do governo do estado, porque a educação infantil, o ensino fundamental, é atribuição dos municípios. Esse é um programa também de apoio aos municípios. E faço questão de frisar isso, porque por vezes, vocês que acompanham a política sabem, há essa crítica, ah, o Flávio não cuida dos municípios, não ajuda os municípios. Nós ajudamos muito. Nós ajudamos com o crescimento do ICMS, que entra na conta dos prefeitos, todos os meses, é importante dizer isso, porque quando a pessoa vê a arrecadação de ICMS, há quem ache que fica toda conosco. Não. 25% é repassado para os municípios. Então, nós ajudamos assim, ajudamos os hospitais, ajudamos com programas como Mais Asfalto, como Escola Digna. Então, nós vamos avançar em relação a essa temática das escolas de Taipa, Barro e Palha. E é claro que é uma ação consorciada. É importante que também as próprias prefeituras e o governo federal ajudem nesse esforço, porque é uma medida fundamental de valorização dos educadores e dos alunos. O senhor falou em ajuda a municípios, governador, e se fala muito nessa parceria com São Luís. Quando começou a parceria, se houve um volume muito grande de obras anunciadas, começou com um volume grande de execução das obras, depois, me conheço de ver errado, parece que deu uma refreada. Como é que está essa parceria em São Luís? Que obras estão sendo executadas? Nós temos uma obra grandiosa sendo executada no momento na Avenida dos Franceses, que é o novo Hospital da Criança. Está lá para quem quiser passar e verificar. Nós temos obras de asfalto que continuam. Aliás, no mês de junho, várias foram inauguradas na cidade operária, por exemplo, e outras regiões da cidade. Esse programa continua agora, nesse momento, inclusive, e nós teremos, inclusive, a intensificação na região central da cidade. Nessa semana que passou, eu mesmo, pessoalmente, fui e circulei toda a região central de São Luís, de ponta a ponta, e identificamos as situações mais críticas, seja nas áreas comerciais, nas áreas residenciais, e nós teremos também a intensificação nessa região central. De modo que nós já temos hoje implantados mais de 100 quilômetros de asfalto em São Luís, fizemos a Praça da Lagoa, recuperamos áreas turísticas importantes, como a Praça Nauro Machado, como a Pedra da Memória, que já foram inauguradas, temos essas obras relativas às vias interbairros, que algumas já foram entregues, de modo que nós temos um programa continuado, que vai prosseguir de parceria com o município, em todas as áreas, sobretudo essas áreas de pavimentação, de urbanização, que é um jeito da gente contribuir, além dos programas próprios nossos, como, por exemplo, Travessia, para pessoas com deficiência, que é, inclusive, divulgar, aproveitar o espaço qualificado do programa de vocês, para falar desse programa Travessia, para pessoas com deficiência, transporte porta a porta, gratuito, basta a pessoa ligar e a van vai lá, pega o cadeirante, a pessoa com deficiência leva até o local, Travessia, traz também, totalmente de graça, o Expresso Metropolitano, as ações nossas de qualificação do ensino médio, estou saindo daqui para a vistoria final, inauguração da Escola Margarida Pires Leal, já inauguramos mais de 10 escolas de ensino médio qualificadas em São Luís, e aí, de novo, precisaria de outro programa, só para falar de tudo aquilo. Precisaria mesmo, governador, eu queria agradecer novamente a sua presença, governador, queria que você fizesse considerações finais, breves, aqui, ao nosso telespectador. Bom, novamente, desejar muita sorte e êxito a vocês, como disse no começo, é um espaço especial para o debate da política maranhense, tenho certeza que será muito bem sucedido pela experiência e pela qualidade de vocês, e desejo que a TV Difusora continue com esse trabalho. Quero cumprimentar e agradecer mais uma vez a toda a população maranhense, que me deu essa imensa honra de governar o nosso Estado, afirmar, reiterar a seriedade com que eu conduzo esses temas relativos ao dia a dia, aos direitos, aos interesses de cada cidadão, de cada cidadã. Eu gostaria de poder ter o dom de fazer milagres, mas, infelizmente, Deus não me proveu dessa qualidade. Nós fazemos mudanças, e mudanças têm um tempo e um espaço para acontecer. Apesar das dificuldades econômicas que o país e o mundo, em grande medida, atravessam, essas mudanças são reais, concretas. A Força Estadual de Saúde hoje atua nas 30 cidades mais pobres. As escolas estão sendo reformadas. O Bolsa Escola foi pago. Os servidores tiveram reajustes de quase 500 milhões de reais. Nós já temos mais policiais, nós já temos mais viaturas, nós já temos mais hospitais e mais leitos hospitalares. Nós já temos programas de enorme importância, como o Água para Todos, que, nessa semana, inaugurou uma estrutura de atendimento do município de Bom Jardim para 6 mil pessoas e tem dezenas de obras em todo o Estado. De modo, a caravana Mais Esporte e Lazer, essa semana, estava no município de São Félix de Balsas, no município de Benedito Leite. O Mais Cultura e Turismo aconteceu ontem na Praça Nauro Machado, que levou milhares de pessoas e turistas. Nesse momento, os artesãos maranhenses estão participando de uma feira nacional com cuidado, com dedicação, com promoção, por conta da nossa equipe de Secretaria de Cultura e Turismo. O DETRAN funciona melhor. Nós temos mais unidades do Viva. Nós temos mais restaurantes populares. O PROCON funciona como nunca funcionou. De modo que, qualquer que seja o âmbito, que nós voltemos o nosso olhar, na verdade, qualquer órgão público, a Juscema melhorou o seu desempenho no atendimento aos empreendedores. A EMAP, cuidando do Porto do Itaqui, nunca foi tão lucrativa. Qualquer que seja o órgão, pode comparar um a um. Pode chamar um a um aqui, a Agência Reguladora de Serviços Públicos, está aqui minha companheira Fernanda, qualquer órgão público que você chamar aqui e comparar a realidade uma a uma, nós vamos encontrar em 2016 uma situação melhor do que em 2014. Esse é até um desafio que eu faço. Vamos comparar, para exatamente sentir o caminho da mudança, sentir que a mudança é real, está acontecendo, e ela vai resultar num Maranhão melhor para todos nós. Muito obrigado, um grande abraço a vocês. Obrigado, governador. Obrigado, governador. Queremos, inclusive, agradecer a audiência da região Tocantina, que está ligadinha aqui no nosso programa, e os outros municípios da região. E vale lembrar que o programa vai ser reprisado hoje, logo após o Cine Belas Artes, aqui na Difusora. Lembrando, todo sábado, a partir das 9 horas, resenha na tela de Difusora, sempre conversando com a personalidade da política maranhense. Então, até o próximo sábado. Obrigado. Até o próximo sábado. Até o próximo sábado. Transcrição e Legendas Pedro Negri